Eu já mandei no teu WhatsApp. Boa noite, amigos e amigas que nos acompanham pelas redes sociais, espelhacialmente pela página do Facebook, Antônio Elisandro 40, que agora, no caso, também daria para comprar o 111, nesse período que estamos vivendo, mas, enfim, já fica aí o registro, logo no início da live, do número que também está junto com o meu nome ali, enquanto as pessoas vão chegando. Nós vamos transmitir hoje aqui pelo Facebook, já estamos transmitindo, mas também pela plataforma do Twitter e do YouTube, graças aqui ao amigo Clayton, que estava até agora há pouco conosco, e que, gentilmente, nos cedeu os direitos de usar essa plataforma moderna do StreamArt, quando a Fab Melk nos dava boa noite. Então, essa plataforma aqui, meus amigos, Naivert e Cássio, ela permite esse Nutstream, né? E nós estamos aqui, com muita honra, na 16ª edição do que nós chamamos de Bar do Antônio. Sempre conto essa historinha, né? Que esse período da pandemia nos trouxe muitas dificuldades, né? Mas muitos aprendizados, né? E uma das coisas que a gente acabou tendo que fazer nesse processo foi achar uma forma de conversar com os amigos, de tocar a vida, né? Com os familiares. E a gente acabou indo, então, por esses aplicativos de Meet, né? De videoconferência, e aprendemos muito com isso. Eu mesmo nunca tinha usado Naivert e Cássio, e as pessoas que já estão nos ouvindo, antes da pandemia, nunca tinha participado de uma reunião por videoconferência. E já as plataformas estavam aí disponíveis. Eu lembro que a gente ficou em torno de um mês para conseguir fazer a primeira reunião da Executiva Municipal do PSB na pandemia, só testando essas plataformas. E o Zoom passou por um momento ali de dúvidas sobre a segurança, o pessoal tinha dúvida de usar. Então, foi nesse formato, reunindo amigos que a gente se encontraria nos fins de semana aqui, provavelmente em algum bar do centro da Cidade Baixa, que nós resolvemos, numa dessas, estando numa reunião, também achar formas de transmitir a reunião. E aí surgiu, então, o bar do Antônio. E, desde então, nós estamos aqui continuando, variando dias. A gente fez em sábados, fez nas quartas-feiras. Seriam dias favoráveis, por dias de jogo, para o pessoal ir no bar, bater uma conversa informal. E foi uma ferramenta, está sendo uma ferramenta interessante. Tanto é que algumas semanas que a gente não realiza, o pessoal nos cobra, né? Ah, vai ter o bar do Antônio essa semana. Então, tem dado certo. Algumas pessoas nos acompanham, como agora que já temos oito pessoas nos acompanhando, e fica disponível. Enfim, eu vejo que os amigos também usam essas ferramentas aí. Mas nós temos procurado abordar aqui diversos temas, desde as questões da pandemia. Inicialmente, nós só falávamos de pandemia de governo Bolsonaro. E aí, no meu estado, nós disse, pô, mas, peraí, falam de outros temas também, que sejam um pouco menos difíceis da gente encarar. Não que esses temas não sejam centrais, obviamente, pelo que a gente viveu nos últimos tempos. Afinal de contas, discutir política sempre é salutar. E, obviamente, que a gente vive ainda. Inclusive, eu não sei se os amigos concordam, mas aqui em Porto Alegre, eu tenho andado muito nesse momento, e percebo que a pandemia continua, apesar de que as pessoas estão retomando muito as suas atividades, e isso, por um lado, é compreensível. Mas a gente percebe em outros países que, após o arrefecimento, estão acontecendo, em alguns casos, aconteceram novos picos. Então, a gente também tem que ter cuidado aqui na nossa cidade, porque eu tenho recebido relatos nas comunidades, há um ano de casos muito próximos, nesse momento, acontecendo ainda. Então, quando nós temos aqui já 15 pessoas, vejam que já temos um público bom, e já está na hora, então, de apresentar os amigos. E, enquanto eu fazia essa introdução aqui, antes de nós entrarmos ao vivo, Cássio, antes de você chegar aqui na nossa conversa, o Naibert me lembrava que, com vocês dois, eu acho que, há pelo menos uns cinco anos atrás, a gente fez um evento chamado Economia com Chimarrão, não é? Exatamente. Nós fazíamos muito chimarrão com política, e numa dessas nós resolvemos fazer um debate mais do ponto de vista econômico, e foi com vocês dois. Então, eu tenho muita honra, assim, de receber vocês, amigo. Já quero passar também para vocês se apresentarem. Dando uma boa noite aqui para a Joelma Vieira, que nos acompanha pelo Facebook, a Márcia Moraes, a Suzana Richter. Obrigado por vocês estarem nos acompanhando. E temos mais umas pessoas também nos acompanhando no Twitter. Então, é uma honra muito grande, porque a gente tem debatido vários temas, como falei, esses já tradicionais aí, que a gente teve que dar uma intercalada para não ficar muito chato, muito triste, muito difícil, os temas muito pesados. Então, a gente tem falado sobre as nossas pautas, sobre o fundo da agronomia. Vocês sabem que eu tenho uma pauta muito forte nessa questão das plantas, da agricultura urbana, das hortas, desenvolvimento sustentável, da questão da água, pela nossa experiência do DMAI. Mas a gente fala sobre vários temas da cidade, e tem um que eu acho que é centrado, e é com isso que nós queremos debater um pouco aqui hoje, que é a nossa questão da economia. Nós que temos aí uma tradição, Cassi, não é diferente contigo, de transitar aí pelos partidos, e pela esquerda, de um modo geral, pelo centro-esquerda, a nossa referência sempre foi, historicamente, pela nossa configuração histórica, uma centralidade do debate da questão econômica, porque é a partir dela, da nossa condição material, que a gente consegue também fazer a distribuição, fazer a justiça social, que é tão falada, tão perseguida, e tão difícil da gente conquistar. Então, é muito gratificante para mim poder estar debatendo com vocês, Nairbert, vocês são dois amigos, e o Nairbert já é uma pessoa que tem toda uma experiência nessa área de consultoria a municípios, de projetos de desenvolvimento econômico, Nairbert, eu tive a felicidade aí de te acompanhar e de contar com a tua colaboração também, ali naquele momento, da assessoria do deputado Nairbert, que é um homem que trabalha muito essa questão do desenvolvimento econômico, que tem os dados, quando a gente discutiu recentemente no estado aqui a questão dos incentivos fiscais, tivemos muito em Santa Catarina, então eu te agradeço por toda a parceria, Nairbert, você tem formação acadêmica, mas tem a questão prática também, além de toda a tua experiência na Fundação Getúlio Vargas mais recentemente, que eu quero que tu mesmo fale, então eu te agradeço para encerrar essa minha introdução, que se tivesse a longa aqui, da mesma forma a tua pessoa, professor Cássio, eu te conheço há bastante tempo, das tuas candidaturas, hoje tu não está concorrendo mais esse tempo, fui teu fã, nunca me esqueço daquele vídeo que tu fez do desabafo de um eleitor candidato, aquilo para mim marcou, quando estavam surgindo os vídeos, e tu tem uma vasta formação, eu acho que é o único PHD que eu tenho a honra de receber aqui no nosso bar da Antônia, nessa nossa conversa de bar, mas desde a tua experiência eu me lembro do IBGE, todo um acúmulo que tu também estivesse lá profissionalmente, mais recentemente no nosso Instituto Federal, que tu continua ainda como professor, e como escritor, eu tenho aqui também, eu acho que tem outros livros, mas esse aqui é um que, inclusive no Twitter, professor, eu me relaciono muito com amigos que são seguidores também do Ciro Gomes, e eu sei da tua amizade pessoal com ele, que não é de hoje, enfim, então eu passo aí para vocês fazerem uma introdução e para nós trocarmos uma ideia sobre a questão, está ali no tema, a questão do desenvolvimento sustentável, da economia criativa, o nosso partido fala sobre isso, tem um trabalho, nós temos um site chamado Socialismo Criativo, a Fundação João Mangabeira aborda esses temas, então é um tema que está na nossa ordem do dia, a gente colocou ali essa lógica do empreendedorismo, mas eu gostaria muito de falar sobre essa questão do projeto de desenvolvimento com foco para Porto Alegre, que é o debate que nós estamos aqui mais diretamente envolvidos, mas obviamente que isso, nós não estamos isolados, professor Tasso, nós não somos uma ilha, nós estamos dentro de um estado, de um país, e é fundamental que a gente tenha um projeto nacional nessa mesma perspectiva, então eu acho que é um pouco do nosso debate, né? Obrigado, amigos, e outra coisa, a gente pode aqui ficar à vontade também, lógico que eu não quero atrapalhar os associados de vocês, mas de minha parte vocês podem falar também, intervir, temos 25 pessoas nos acompanhando aqui, eu vou dizer uma boa noite também para o Panamá de Viamão, e a Betina, nossa amiga aí, parceira de todas as horas, agora 28, o Naivert, obrigado a todos que estão nos acompanhando. Olha, Elisandro, eu acho que tu colocaste bem, a gente está num momento hoje muito complicado, tanto do ponto de vista econômico quanto social, a gente já vinha carregando algumas questões aí de alguns anos, num debate muito ferrenho sobre desigualdade, sobre as dificuldades que a economia vinha sofrendo, e a gente tem um corte, e eu sempre lembro qualquer live que eu participo ou qualquer comentário que eu faço, que 19 de março desencadeou tudo que a gente está vivendo hoje, exatamente 19 de março que começou a se desenrolar tudo o que acontece hoje, e o professor Cássio, que é um historiador, não tem um evento igual na história, que a gente vive de 19 de março para cá, é uma coisa única, que a gente ainda vai levar muitos anos tentando buscar informações e dados para poder ser analisado, mas que não será analisado de uma forma muito concreta nos próximos dois ou três anos, porque, por ser um evento único. Eu gosto do modelo de bar, realmente a gente bater um papo, passar uma palavra um para o outro, e a gente ir discutindo em cima disso, eu tenho tido sim, realizando oportunidades, dado que eu tenho três tarefas que eu executo, eu sou empresário, onde eu sou da área de consultoria, com os escritórios em Porto Alegre e no Rio, e sou forte na área ligada muito à auditoria, eu sou professor, como o professor Cássio, e também atuo pela Fundação Getúlio Vargas, já há algum tempo, uns três anos para cá, eu sou de um centro de desenvolvimento da gestão pública e políticas educacionais, no qual eu estudo fortemente a área orçamentária de municípios e estados, muito voltado à questão orçamentária da educação, tem um viés muito forte no meu centro, dado que ele é constituído, foi, a concepção inicial é pelo nosso ex-ministro da educação, José Henrique Paim, Gaúcho, então nós começamos a estudar isso, e eu acho que hoje, eu gostaria de ver a introdução que o professor Cássio vai nos colocar, vai fazer essa apresentação, e aí dali a gente pode ir desenhando algumas questões para Porto Alegre, falar de desenvolvimento econômico, falar de educação, ou o que seja, que esteja dentro dessas questões que hoje estão diretamente relacionadas à eleição, eu acho que é importante, Elisandro, por mais que a gente fale que é o bar do Elisandro, mas a gente está vivendo um momento que a gente pode mudar algumas coisas, e a gente não pode perder essa oportunidade, estou falando aqui como profissional, como cidadão, como eleitor, e eu acho que a gente tem sim que debater algumas questões de Porto Alegre, não apontar erros, mas apontar caminhos, se a gente puder levar a discussão nesse sentido, professor, e eu sei que já tive a oportunidade de dividirmos uma mesa para algumas discussões, e eu sei a sua capacidade de desenvolver essas questões, e junto com o Elisandro, que eu já conheço de muito tempo, sou eleitor do Elisandro, não estou falando agora aqui, mas eu sempre fui entusiasta da candidatura do Elisandro, porque eu acho que a gente precisa fazer uma mudança bem significativa, tanto a nível de executivo, quanto de legislativo. Professor, fica à vontade. Obrigado, Nelson. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite a quem está nos assistindo, eu vi que o chat ali está bombando já, bastante gente falando. Desculpe um pouco a minha informalidade aqui no bar, de terno e gravata e tal, mas como eu adoro gravata, então, porque eu não tenho momento para usar gravata, eu boto gravata e tal. Mas se olhar, eu estou de bermuda aqui embaixo, então... Os privilégios da pandemia, né? Com a sensibilidade de sempre, né, Elisandro? Bom, em primeiro lugar, eu te agradeço as tuas palavras, Elisandro. Eu até tenho esse vídeo guardado aí do desabafo do eleitor, candidato e tal, na época que as coisas estavam meio que engrenando, né, no YouTube, não tem essa questão como é hoje. Hoje, tu abre a geladeira, tu vê três lives passando dentro da geladeira, né, quantidade de gente fazendo live e tal. Bom, também lembro da oportunidade, daquela vez que a gente organizou o Economia com Chimarrão, acho fantástico aquelas palestras e tal, uma iniciativa tua, e eu também sou muito empolgado com a tua candidatura, Elisandro, porque, primeiro, eu acho que tu reúne alguns predicados, algumas virtudes que são essenciais num bom político. Primeiro, tu tem uma capacidade de articulação muito grande, né, e é aquela articulação com humildade, né, de escutar as pessoas, de ouvir, né, e tem esse bom senso de acabar meio que absorvendo aquelas coisas que são boas e descartando aquelas que não são tão úteis. Então, eu acho que tu tem uma dessas qualidades, que é essa questão, né, de ser um exímio articulador. Segundo, também te acho uma pessoa extremamente inteligente, né, e geralmente essa questão da articulação com a inteligência, ela anda junto, e tu tem essa capacidade também, como eu comentei antes, de separar muito a questão do joio e do trigo. E terceiro, que nada adiantaria... Obrigado, professor. Boa tarde, Sula. Se não houvesse alguém com bom coração e com boas intenções na política. Não adianta tu ser um bom articulador, não adianta tu ser inteligente, se tu não tá preocupado com a sociedade como um todo, né, como diria Rubem Alves, né, um jardim que todas as pessoas possam usar, e não um jardim privado, que sirva apenas para poucas pessoas. Então, por isso que eu acabo sendo entusiasta da tua candidatura, vereador, também da Juliana Brizola como candidata prefeita, eu acho que essa dobradinha, né, de vocês dois, pode fazer muito bem a Porto Alegre. Bom, no que tange a questão do assunto do bar, a gente, eu vou falar um pouquinho mais sobre o projeto municipal de desenvolvimento, mas não dá para esquecer que acima de um projeto municipal de desenvolvimento, existe a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento. É que nem eu falo, o projeto, ele acaba sendo uma estrada que te leva para algum lugar. Tem muitos que acreditam nessa ilusão do livre mercado, né, do liberalismo, que na verdade estão apenas a serviço do 0,1%, 0,01% mais ricos, né, porque eu nunca vi uma medida liberal prejudicar esses 0,01% mais ricos. Então, o projeto nacional de desenvolvimento, ele te dá um norte, ele te dá um caminho. E aí eu faço uma analogia que um projeto nacional de desenvolvimento é a estrada e os automóveis, os caminhões são os estados e municípios. então, quando existe um projeto nacional acima, é muito mais fácil para os municípios estarem nessa direção. Mas, mesmo que, porventura, não exista esse projeto, como eu não enxergo ele atualmente, eu não enxergo um projeto nacional de desenvolvimento no país, é importante demais os municípios terem essa direção, estarem preparados, articulados. Então, é um pouquinho sobre isso que eu vou falar daqui a pouco, né? Eu vou estar falando sobre a importância de um projeto municipal de desenvolvimento e trazer algumas diretrizes que podem nortear alguns executores da política municipal, como os prefeitos, que têm que ter principalmente vereadores com qualidade para poder trabalhar, fazer com que o município se encaminhe para esse caminho de desenvolvimento. E eu vejo um desses vereadores com essa capacidade. Obrigado. Então, vamos continuar por hora aqui, já que não estamos nos interrompendo no fluxo horário, eu queria falar duas coisinhas antes de te devolver então, mas antes das duas coisinhas, o Panamá de Amão que eu falei antes, que está aqui, aliás, eu vou botar o comentário dele aqui, Elisandro, é o Cristiano, parceiro do Naivet. É isso aí. Ele é o Panamá, ele me contou que está te apoiando. Não vou atender. Eu voltei com esse ponto. Ah, bom, mas ele entrou com algo no Panamá, ali, com essa conta, né, de via mão. Então, ele está dizendo aqui que não vota em Porto Alegre, sabe que o Naivet está junto, mas pode contar com os votos da minha família, no mínimo 20 votos de rumo à vitória, meu amigo. Olha, obrigado, tá? Vamos ver como é que eu tiro aqui. Ah, maravilha. O João Manuel também nos deu uma boa noite. Mas quais são as duas coisas? Primeiro, agradecer, sabe, que quando a gente monta uma live, agradecer ao Vumar Gomes, que nos ajuda a fazer os contatos. É óbvio que a gente convida amigos e, eventualmente, a gente convida alguém que pensa diferente. Mas claro que a gente não vai aqui convidar alguém para falar mal da gente. Não convidaria o Inmio, não fazia sentido, não porque a gente não pudesse debater. Agora, não é nada combinado, é uma coisa natural e eu quero dizer que eu tenho o maior orgulho. Aí, sinceramente, a gente brinca, o Vumar tem essa ideia de ser informado e, na medida do possível, da nossa capacidade também divertido, mas eu falo muito sério e de coração. Ter as palavras de vocês e eu sinto, no ano de hoje, que elas são sinceras, elas são espontâneas, elas são verdadeiras, eu acho que elas traduzem aquilo que vocês pensam e, se vocês estão aqui, é porque eu penso da mesma forma, reciprocamente. Além da admiração que eu tenho por vocês, então, eu juro que eu me arrepio falando essas coisas, não é demagogia nenhuma, porque me é muito caro isso, é uma alegria, vocês não são pessoas, digamos assim, acima de ninguém, na concepção de mundo que vocês têm de vida, que eu sei que é muito semelhante nesse sentido, mas vocês são figuras extremamente qualificadas, que poderiam e deveriam e deverão, em algum momento, estar à frente de instituições, nessa parte técnica, com a dedicação, com os erros que vocês têm, então, muito me orgulho, isso é uma responsabilidade, além de uma honra, e que a gente sempre procura absorver, como tu disse, com muita sensibilidade. Quando eu te vejo citando o professor Rubem Alves, que às vezes eu me confundo pelo Rubem Braga, que foi outra figura importante para nós, mas eu segui muitos textos sobre política e jardinagem, um texto pequeníssimo, lindo, nessa linha que tu fala de que os políticos teriam e tenham uma função nobre, pena que muitas vezes desvirtuadas, e acaba que as pessoas compreendem muito mais por essa questão mais que se afasta daquilo que seria o sentido nobre, que é, de fato, cuidar do jardim para todos, já que os jardins antes das praças também eram os nossos espaços públicos, aquilo que a Ágora depois representou. Mas, enfim, então é muito bacana. E aí, para voltar ao debate, eu queria fazer a provocação daquele ponto que nós tivemos, por exemplo, em Florianópolis, visitando o sistema de desenvolvimento. E é uma comparação bem perto aqui de nós e que eu acho que faz sentido, porque onde é que estão os limites, por exemplo, do nosso projeto de desenvolvimento local de Porto Alegre, por exemplo, comparado aos êxitos que a gente vê, por exemplo, na área da tecnologia, quando a gente fala dessa coisa da criatividade, de ter um ambiente. E aí, quando a gente esteve ali juntos, Florianópolis é um exemplo nosso aqui perto, que tem uma outra realidade tributária, que tem uma outra realidade de incentivo ao desenvolvimento, de planejamento, enfim, aí eu queria partir daí, já que é tu que vai falar pela próxima vez aqui no nosso sentido. Podemos sim, mas só para cumprimentar o que tu falou, Elisandro, claro que a gente pode discutir entre os iguais e os diferentes, mas o que mais aproxima as pessoas é o modo de ser dela. Então, da maneira que a gente colocou aqui espontaneamente, dado que a gente já te conhece há algum tempo, isso para nós foi uma coisa muito tranquila e eu acho que é esse o objetivo, da gente poder nessa conversa de bar, fazer algumas colocações e por que não exaltar as qualidades e as questões relacionadas ao Elisandro. Eu acho que isso ficou bem claro para nós. Mas indo, vamos um pouquinho para essa questão da tecnologia. Quando a gente fez aquela visita à Florianópolis, a gente não fez a visita lá com a intenção de verificar algumas questões pontuais e sim uma questão ampla do desenvolvimento de Santa Catarina, no qual eu tenho uma boa experiência e vivência de desenvolvimento econômico no eixo sudeste e um pouco no nordeste, tive essa oportunidade durante a minha curta carreira, se eu falar longa vão achar que eu sou muito velho, mas a minha curta carreira que eu tive até agora, mas existe algumas diferenças. É um experimento, já bastante roubado pelo trabalho, porque começou cedo, né, sinceramente. Eu comecei cedo, eu comecei cedo, verdade, mas é que alguns aproveitam para dizer que a gente é ancião e não um cara com experiência, né, então eu tenho cuidado quando eu falo isso. Mas o que me chamou atenção lá? Não foi nem a questão dos incentivos fiscais, no qual a gente, que era o nosso objetivo para ver uma comparação com o estado do Rio Grande do Sul, aí inclui Porto Alegre, nessa visão de desenvolvimento econômico, mas a organização que eles tinham, o conjunto de conversa que existia com a prefeitura de Florianópolis com o governo do estado de Santa Catarina. Isso é uma coisa que eu acho que é importante e não eram governos iguais, não era o mesmo partido que estava no poder. Se tinha coligação, eu não vou lembrar disso, mas eu me lembro que não era o mesmo partido que estava no poder. Mas existia uma simbiose e um objetivo único. Qual era o objetivo? Transformar, e a gente viu isso, eles andam em várias incubadoras de startups que nós passamos por lá, de transformar Santa Catarina num hub de desenvolvimento. Então, o estado focou do ponto de vista do que ele poderia conceder e poderia oferecer de oportunidades nessa área e o município aproveitou isso e criou o braço dele para essas questões. O que a gente vê em alguns estados é uma coisa meio desproporcional e aí eu concordo com o professor Cássio, a gente não tem um projeto de país, a gente não tem nada. Isso já é de alguns anos, não é direita, não é esquerda, não é liberal, não é socialista, não é comunista, não é nada, a gente não tem um projeto de país há muitos anos. Porque entra político, sai político e a discussão sempre é as mesmas ou interrompe ou continua alguma coisa, mas nada que a gente diga assim, ó, nosso projeto de nação é esse, nosso projeto de país é esse, em cima disso nós vamos discutir o que deu certo, o que deu errado e vamos melhorar. E quando a gente olha para estado e município e vamos olhar para a capital, a gente também vê pouca discussão nesse âmbito. No máximo, alguns convênios, no máximo, alguma conversa de algo que satisfaz ao estado desenvolver junto com a capital, porque também tem os seus eleitores, a capital faz parte do estado, tem seus eleitores e nesse sentido eles acabam não desenvolvendo. Lá não, lá a gente viu uma harmonia entre eles, se depois eles discutiam politicamente de forma diferente, mas existia uma harmonia e essa harmonia fazia com que o estado, e aí professor Cássio, o estado era o indutor, ele não era o que fazia, ele era o indutor desse tipo de desenvolvimento. Eu entendo que o estado e no caso aqui o nosso estado é o município, ele tem que ser um indutor, ele pode sim utilizar a rede que está disponível como nós temos hoje dentro do estado, só em Porto Alegre e a gente conta com a Tecnopulc e com outras relacionadas à própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o ambiente de desenvolvimento de tecnologia, mas não há dentro do estado, tirando um projeto do quarto distrito que eu nunca vi se vai andar ou não vai andar, eu nunca entendi se aquilo lá era uma coisa que poderia prosperar, voltado à tecnologia. Tirando as empresas que fazem a sua união e a sua conjunção em determinados aglomerados, que a gente chama ou arranjos, que a gente pode utilizar a palavra arranjo, Porto Alegre não tem um norte para isso e nós não criamos a vocação de Porto Alegre ser desenvolvedora de tecnologia. Não é a distância, porque Santa Catarina está a 500, Florianópolis está a 500 quilômetros de Porto Alegre e lá eles estão pensando dessa forma. Então eu diria assim, se a gente puder abrir a discussão em cima de tecnologia, eu diria que o estado do Rio Grande do Sul e o município de Porto Alegre não é preparado num projeto que não seja de país, que a gente não vai ter como coordenadorismo, mas nem um projeto de estado para desenvolver isso. As universidades tomaram para si essas questões, eu não tenho nada contra, sou professor universitário, transito na área de tecnologia, de desenvolvimento e apoio, faço parte de grupos de apoio à startup, mas eu acho que o município poderia ter uma posição firmada nessas questões. Tanto do ponto de vista do executivo e aí eu vou fazer uma crítica do legislativo. O legislativo de Porto Alegre ele fica nas coisas pequenas da cidade, ele fica desenvolvendo em questões pequenas, tipo, o legislativo acha que discutir tecnologia, discutir se o Uber tem que ser pagar imposto ou não tem que pagar imposto. enquanto a gente poderia ter sim projetos de desenvolvimento tecnológico ou algo desse tipo. Inclusive, existem projetos maravilhosos, às vezes a gente não precisa inventar a roda, a gente pode olhar o que está dando certo e trazer para Porto Alegre. A gente tem que abrir uma discussão e aí para finalizar, uma discussão em Porto Alegre de cidades inteligentes. Porque eu ouvi falar em Porto Alegre que Porto Alegre está se preparando para ser cidade inteligente porque fizeram um projeto de iluminação pública e porque estão fazendo um tipo de luminária pública que vai poder ali agregar alguns outros componentes e criar cidade inteligente. Enquanto a gente quando estuda cidades inteligentes é uma coisa muito mais ampla, envolve segurança, saúde, educação e outras coisas. Por favor, professor. Eu posso compartilhar na tela aqui, Liza? Claro, professor. Enquanto tu te organiza aí, eu queria só lembrar para o Naibert, eu fiquei muito impressionado com esses ambientes de inovação, de estímulo que tem em Florianópolis. Aquela visita à nossa Associação Catarinense de Tecnologia marcou muito para mim. A CATE em Florianópolis, professor Cássio, ela se articula com aquilo que aqui em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul seria a CESPRO, Associação das Empresas de Software, no passado, tinha esse nome, o algo do gênero. E Santa Catarina tem ali, por uma questão histórica também da ilha Florianópolis, não permitir historicamente eles não desejarem empresas tradicionais, vamos dizer assim, e procurarem essa coisa da tecnologia, eles têm ali o maior número de startups per capita do país. O número de startups por pessoa em Florianópolis é bem maior que São Paulo. Claro que em números absolutos, São Paulo ainda é. Então, me chamou a atenção isso, porque, veja, enquanto isso, na linha das cidades inteligentes que tu falou, que é uma concepção muito mais ampla do que nós temos hoje aqui em Porto Alegre, nós vimos, por exemplo, o debate do CETEC em contraposição aqui em Porto Alegre, ser um debate que nos afasta de um caminho, e aí te pergunto, então, se nós estamos nessa tua analogia sem estrada e sem carro, seria a nossa condição de Porto Alegre, professor? Digamos que a gente está numa carroça, fazendo zigue-zague, indo e voltando na estrada, né? Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre o que seria esse projeto municipal de desenvolvimento que eu tenho meio que idealizado, né? não como uma verdade, mas como uma proposta, uma sugestão que possa contribuir com outras ideias e acabar contribuindo para um projeto municipal de desenvolvimento. Antes, é importante falar um pouquinho, até porque a gente tem um público bastante heterogêneo, muitas pessoas que são de outras áreas, que há a diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico, né? O crescimento é uma variável mais quantitativa e o desenvolvimento é uma variável mais qualitativa. Uma das coisas que mede o crescimento é o produto interno bruto, o PIB, o PIB per capita, enquanto uma coisa, um outro indicador que mensura desenvolvimento é o chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Portanto, o foco principal não tem que ser no PIB, mas no IDH, no desenvolvimento. Embora o crescimento seja importante para o desenvolvimento, mas um país, um município pode crescer e não se desenvolver, ou seja, a gente tem no Brasil a experiência do regime militar durante o governo Médici, especialmente, o Brasil teve as mais altas taxas de crescimento do PIB, porém, o Brasil ficou cada vez mais desigual, houve uma concentração de renda. Fazendo esse esclarecimento, uma outra variável que, se tu for estudar a história da humanidade, que sempre fez com que as sociedades mudassem de paradigma, é a inovação tecnológica. Então, a minha pauta, ela vai se centrar principalmente em termos desse ambiente de inovação, que é o propulsor do progresso econômico. Se vocês olharem na história, vocês vão ver que a importância que foi, antes de eu falar dessas coisas importantes, só uma coisa que cabe separar. Existe a invenção, a inovação e a difusão da tecnologia. Invenção é eu criar algo que é útil para mim, mas daqui a pouco não é útil para os outros. A partir do momento que essa invenção acaba se tornando útil para os outros, ela se torna uma inovação. A inovação pode ser no produto ou no processo. No produto, a partir do momento que o homem criou o DVD, por exemplo, o vinil ficou para trás, ou seja, foi uma inovação no produto. E no processo, a partir do momento que o Henry Ford criou a linha de montagem, acabou uma inovação no processo. E todas essas inovações no produto e no processo acabam afetando a produtividade e a competitividade. Então, é esse um dos fatores que fazem com que uma sociedade mude de patamar. Se a gente for olhar em alguns acontecimentos históricos, a gente tem o quê? A invenção da escrita, que surgiu a história, a invenção do fogo, que se tornou uma inovação, na pedra polida, na máquina a vapor, na máquina de TA, ou seja, atualmente, depois a gente teve a pólvora, a gente teve a questão do computador, hoje a internet, hoje a gente está começando a ir para a inteligência artificial, ou seja, a inovação que acaba meio que fazendo com que aumente o valor agregado e, por consequência, tenha um impacto também no salário como um todo. Então, essa é a primeira coisa, trazendo como uma das palavras-chave a questão da inovação tecnológica. Segunda coisa, o Estado. O Estado é o grande agente desse processo, mas não só ele sozinho, não é um Estado absoluto. Essa dicotomia entre Estado e mercado, ela acaba meio que não contribuindo para essa discussão. Não é um Estado máximo ou um Estado mínimo, mas é um Estado necessário que em determinados países, como o Brasil, esse Estado tem que ser maior, mais atuante, e sociedades mais desenvolvidas desse Estado pode ser menor. Então, usando a analogia que o Alberto Pasqualini, um dos teóricos do trabalhismo brasileiro, trazia, que o Estado é como se fosse o cérebro e as outras partes a iniciativa privada. Eu gosto de usar uma outra analogia que o Estado é a locomotiva e os vagões a iniciativa privada. então, o Estado que ele pode ser interventor também, mas ele promova o quê? O ambiente de inovação e promova e não abafe, não sufoque também o setor privado de poder inovar. Então, não é essa coisa mais Estado, menos Estado, mais iniciativa privada, menos. Não são coisas que vão competir, são coisas que se complementam, como o arroz e o feijão. Então, nessa visão ideológica, que o Estado é a locomotiva, o Estado tem que criar condições. E aí, eu preparei um mapa conceitual aqui, se puder compartilhar aí na tela. Pode, você consegue compartilhar, professor, ali pelo share screen? Eu compartilhei aqui embaixo, aparece para mim, mas eu não sei se... Ah, espera aí. Eu acho que você tem que simplesmente clicar aí, perfeito. Agora sim. Então, esse esquema que eu montei aqui, ele mostra o seguinte, ele mostra que, dá para ver eu mexendo o mouse aqui ou não? Sim, sim, maravilhosamente. O projeto municipal de desenvolvimento, que eu botei a sigla PMD, tem como ator principal o Estado, seja o município, o Estado ou a União, o país. E ela avisa o que? O desenvolvimento. Como o desenvolvimento é uma variável mais qualitativa, as três coisas que vão mensurar desenvolvimento é a renda, a saúde e a educação. Essas são as três esferas que fazem com que elas melhorando a renda da população, a saúde da população e a educação, provavelmente isso vai significar o quê? Uma qualidade do bem-estar social, uma qualidade de vida para as pessoas que vai acabar num estado de bem-estar social. Pois bem, a renda, de que forma o município pode contribuir para o aumento da renda? Incentivar minicólogos locais de empreendedorismo, porque a partir do momento que pessoas acabam empreendendo, elas acabam trazendo inovações, contribuindo e gerando emprego, especialmente o pequeno e o médio empresário, que são os grandes empregadores desse país. A questão da saúde, o estado, o município também pode promover uma saúde preventiva de saneamento, e aí tem a importância que sempre fala da questão da água, do que talvez seja o vereador defensor da água, né, Elisandro? E foi uma matização da vacação de consultas, etc., que são coisas que podem contribuir com a saúde. E uma velha bandeira histórica do trabalhismo brasileiro, até do nosso avô, da candidata prefeita Juliana Prisola, que é essa questão da escola de turno integral, onde, de um turno, tu pode ter um momento com conhecimento, com disciplinas, e no segundo turno, cultura e esportes para as crianças, questão de nutrição, enfim, alimentação, tudo que tu vai formar pessoas mais bem nutridas, enfim, com capacidades mais elevadas. Bom, o Estado, então, ele vai fazer o planejamento e a administração inovadoras com vista à exceção competitiva da região na sociedade do conhecimento. O crescimento, ele é importante, mas, como eu falei, o crescimento, ele é o quê? Ele é um braço do desenvolvimento econômico. O crescimento, ele se dá por meio do quê? De recursos humanos, recursos naturais, a formação de capital, que é o investimento, e a tecnologia. Os recursos humanos vão ser influenciados pela quantidade de trabalho, e aí também políticas de controle de natalidade, no sentido de poderem prevenir, esclarecer a população, porque, nossa, quanto mais pessoas nós tivermos no município, mais a necessidade de recursos para satisfazer essas pessoas. Portanto, uma explosão populacional acaba trazendo muito mais dificuldade de desenvolvimento para o município. Então, a questão de escolas de turno integral também, acaba ajudando a qualidade do trabalho, pessoas mais com capacidade, por meio da educação profissionalizante nas escolas também, onde as crianças aprendem, além dos conhecimentos básicos, elas aprendem profissões, uma profissão que elas podem ajudar as suas famílias. A questão da melhor distribuição da terra e o acesso ao financiamento e tecnologia, dependendo do perfil do município, também acaba sendo importante. Incentivo à poupança e à educação financeira, que a educação financeira deve ser abordada desde a época da escola, para as crianças começarem a aprender de como administrar o dinheiro e fazer com que ele possa render e contribuir para a sua formação e transformar uma cultura da inovação e do empreendedorismo no município, que vai afetar todos esses patamares. Por fim, esse projeto municipal de desenvolvimento, ele tem, então, o espaço, ele tem uma esfera espacial, onde significa o reordenamento do espaço urbano, com esse foco da inovação e do empreendedorismo, ele tem um viés sociológico, adoção de novas posturas relativas à organização do trabalho e da inovação, econômica, por meio da criação de empregos no município, que vai afetar o campo, o professor primário, secundário, ou terciário, conforme o perfil do município. Por meio, também, a questão espacial envolve também uma infraestrutura para receber empresas, centros de pesquisa, promovendo essa sinergia entre as universidades, os institutos de pesquisa, o Estado, o município e as empresas do setor privado. Tem uma esfera política no reforço dos fatores de natureza local, na promoção de sinergia dos agentes de inovação da região, sempre trazendo, tentando trazer essa cultura da inovação e do empreendedorismo, e também uma esfera tecnológica, visando o que? O desenvolvimento e a transferência e a criação de novas tecnologias seja no produto e no processo. Portanto, o local para empresas, umas ideias, por exemplo, de tu ter espaços que reúnam determinado tipo de empresa, que fazendo com que, como se fosse um espaço local, como se fosse uma incubadora num espaço mais maior, que possa ter essa sinergia e essa troca de informações, tendo o Estado dando alguns serviços básicos de assistência, especialmente nessas startups que estão recém começando. Claro que esse esboço de projeto, e eu estou trabalhando ele mais profundamente, aqui eu só trouxe um mapa conceitual, ele te traz muitos insights do que deve ser essa cidade inteligente, essa cidade inteligente onde tem o quê? Uma cultura da solidariedade e do empreendedorismo, tendo o Estado como o cérebro disso, mas não mais importante do que todas as partes do corpo, né? Não adianta tu ter um cérebro e tu não ter o resto do organismo, então o resto do organismo é o setor privado que também acaba sendo extremamente importante. Então, portanto, se vocês olharem algum candidato defendendo Estado mínimo, liberalismo, pode ter certeza que eles não estão nem aí para vocês, eles estão preocupados apenas com 0,01% mais rico que é o que patrocina ideologicamente essa ideia de liberalismo econômico. que maravilha, que maravilha, hein? Só para avisar que chegou o meu chá, não sei o seu, professor, mas o meu já chegou aqui. Olha que bela caneta. café, né? É, 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 é. É porque conversas de café tem que fazer a propaganda do meu canal no YouTube. Deixa eu aproveitar o que o professor colocou ali, que eu acho fantástica essa questão de, relacionada ao desenvolvimento econômico, e pegar aqueles três quadrinhos iniciais, aqueles três primeiros, quando a gente fala de renda, saúde e educação, que eu acho que são basilares, Questão basilar. e quando a gente está falando de renda e esse processo do desenvolvimento e do crescimento, eu concordo perfeitamente, crescimento, eu consigo mensurar ele e desenvolvimento, eu vejo se as pessoas estão tendo um aproveitamento disso, e é muito diferente o crescimento e o desenvolvimento, muito mesmo, e geralmente, até alguns amigos nossos, economistas, confundem isso, ó, o país tem que crescer, não, o país tem que se desenvolver, desculpa. Quando a gente está falando de renda, e principalmente numa capital, a gente está falando de uma coisa que nós perdemos e agora com a pandemia também ficou muito forte e eu acho que a gente deve debater um pouquinho essas questões que está relacionada à família. Com a chegada da pandemia e a gente já vinha fragilizado, as famílias ficaram muito fragilizadas, por quê? Porque a gente teve um número de pessoas desempregadas muito grande, é falsa ilusão que os 600 reais iam resolver esse problema, porque não era, agora é 300. Agora é 300 e, é, 300 até o final do ano agora, né? Mas isso é uma falta de ilusão. Aí eu concordo que isso é um desgraça do Congresso, né? É. É. Não, e o pior, isso foi só para manter a economia funcionando, isso foi uma uma tática de subsistência. e as famílias ficaram muito fragilizadas nesse contexto. E o emprego sumiu, quem não estava preparado para trabalhar em casa e mesmo quem estava, eu uso um exemplo do meu escritório, daqui a pouco todo mundo foi para dentro de casa e eles são pessoas que tinham condições, não conseguiam se estabelecer no início, nós levamos aí uns 15, 20 dias para poder se estabelecer e trabalhando em casa. então a dignidade da família ficou muito afetada. E quando nós estamos falando de emprego e renda, que é um dos dos basilares que o professor colocou, isso é importantíssimo, gente. Isso tem um reflexo muito grande na educação e na saúde. Eu sempre falo e o Elisandro não é a primeira vez que você está me ouvindo falar sobre isso, que eu acho que se pudéssemos fazer um projeto mesmo definido de desenvolvimento econômico, eu focaria, professor, eu sei que o senhor tem vários vértices aí dentro do seu projeto, eu focaria em gerar emprego e renda. Emprego e renda de qualidade. Por quê? Porque emprego e renda tem um reflexo enorme na saúde. Hoje a gente utiliza a capacidade quase que total do SUS, porque nós temos dois problemas bem estabelecidos. Primeiro, que as pessoas não têm condições de ter plano de saúde e nossos hospitais não têm nem condições de atender, porque muita gente tem plano de saúde, mas não tem atendimento adequado. E o segundo é psicológico. As pessoas não tendo a subsistência, um pai de família, uma mãe de família, que seja o tipo que for, ele é muito afetado psicologicamente. Isso afeta a criança, isso afeta o rendimento escolar, isso afeta várias questões relacionadas a isso. Quando nós estamos dando um pouquinho de dignidade para a família num projeto concentrado, onde o jovem vai ter a área de tecnologia para atuar, onde o homem de meia-idade, ou a menina que está saindo da universidade, ou o garoto que está saindo da universidade, vai ter um ambiente de trabalho, imagina como isso se transforma. Verificando alguns outros lugares ligados ao sistema de saúde, aonde você tem uma renda média alta, você não tem utilização de sistema de saúde público. Mesmo que o país ofereça, você não utiliza muito. Por quê? Porque existe uma condição diferente. A mesma coisa com a questão da educação, e eu sempre uso um exemplo, professor Cássio, quando eu falo disso. Como é que tu vai pegar? E aí, isso aí, os nossos candidatos têm que estar muito atentos. As escolas de segundo grau municipais têm uma, duas ou três. As estaduais foram feitas numa questão de plano diretor, onde nós não tínhamos crescido muito para o extremo sul, nem muito para o extremo norte. Nós tínhamos uma concentração disso. Quando nós estamos falando do menino do segundo grau, ele desiste de ir numa escola longe porque o pai não tem dinheiro da passagem para ele. Ah, mas olha só, o menino não vai para a escola, a escola é ruim ou não é? Não estou discutindo pedagogicamente o processo escolar. Eu estou dizendo o seguinte, o pai, por não ter renda, não consegue manter o filho na escola. Consequentemente, a gente tem várias outras questões relacionadas a isso. Quando nós estamos falando da saúde, é a mesma coisa. Eu vim, eu não tive a oportunidade de ser uma criança que foi criada em um bairro nobre. eu fui criada em cima de um morro. Então, eu sei exatamente como é que a gente vê isso. Como é que tem essa visão? Quando a gente... É um morro ali perto da Cobra Cavalhada, por ali, é. Não, eu sou do Nonoai, morro do Nonoai mesmo. Atrás da Span. Atrás da Span. Então, quando eu vejo um plano de desenvolvimento e eu trabalhei em alguns, a coisa que mais me chamava a atenção e eu sempre conto essa história, e o Cristiano que está aí que botou esse depoimento para o Elisano estava junto comigo, quando nós criamos um polo de desenvolvimento econômico, num município chamado Saquarema, no Rio de Janeiro, e eu não tinha a dimensão das coisas. Esse é um depoimento verdadeiro e que isso aconteceu. Eu estava num bar na frente da prefeitura tomando um cafezinho, um cafezinho no copo, aquele copinho de martelinho, um cafezinho, eu e o Cristiano, e um senhor veio até mim, bateu no meu ombro e disse assim, o senhor é o Nelson do Polo Industrial, que nem era Polo Industrial, era Polo Desenvolvimento Econômico, que é uma tese de mestrado que eu tenho. Eu fui desenvolver esse trabalho fora do Estado, não consegui desenvolver no Estado. E ele bateu no meu ombro e eu digo, sou, sou, eu sou preciso. Aí sentei ele, oferecemos um café para ele junto conosco, ele disse, não, eu vim lhe agradecer, porque eu andava quase 30 quilômetros para poder trabalhar, eu deixava o meu filho em casa sem supervisão, os traficantes estavam querendo levar ele para o tráfico e eu não conseguia colocar meu filho na escola. Eu não entendia a dimensão dessas questões, porque para mim era um negócio onde eu era um consultor e tinha uma tese e estava desenvolvendo. Quando eu ouvi isso, eu comecei a enxergar totalmente diferente essas questões. Eu comecei a ver de um ângulo totalmente diferente. Por mais que eu tenha técnica, eu comecei a ver no campo, no dia a dia. E eu comecei a notar que saúde, educação e segurança estão muito ligados à questão de emprego e renda. Tenham certeza. Quando está se discutindo uma renda básica, prestem muito atenção. nós estamos falando lá no fundinho do coração do pai e da mãe de família. Isso é uma coisa importante. Quando nós estamos falando de Porto Alegre, do ponto de vista do Legislativo e do Executivo, que deem atenção a isso. Que deem atenção e que gerem. O professor colocou, não sei se é da mesma forma que ele enxerga, eu enxergo o Estado indutor. Ele tem que compartilhar do mesmo nível hierárquico que os outros, mas ele tem que ser um indutor. Ele tem que dizer assim, aqui tu vem que eu vou conseguir te ajudar a fazer tudo aquilo que tu planeja. Então, eu queria colocar isso para vocês, porque do ponto de vista do desenvolvimento econômico, Porto Alegre ficou muito para trás, perdeu muita empresa. Porto Alegre teve uma queda significativa na renda. A capital perdeu muito renda. O nosso comércio, as nossas indústrias básicas, porque a maioria das indústrias já saíram de Porto Alegre, acabaram criando um ambiente adverso, não na pandemia, mas adverso anteriormente. Então, professor, para finalizar, falei muito, porque isso é um tema que eu gosto, é um tema que eu não sou só teórico disso, eu participei, sou premiado por desenvolvimento econômico, e isso para mim é muito forte. Então, eu gostei muito da sua colocação ali e dentro dessa raiz trabalhar isso. Se a gente quiser melhorar a segurança, saúde e educação desse nosso município, estado e país, que a gente dê dignidade para a família, que a gente gere emprego e renda e seja sustentável. E se nós não formos, não tivermos capacidade e competência para fazer isso, que os nossos políticos briguem por uma renda básica verdadeira para as pessoas que precisam. Não vamos nos comparar como é feito, a grosso modo, com a Holanda que não quer uma renda básica, com a Suécia que não quer uma renda básica. Nós temos que vir e olhar para nós aqui. Eu tenho oportunidade de viajar o Brasil inteiro, já fui ao Amazonas, já fui ao Pará, já fui ao Nordeste, a gente às vezes não tem a dimensão dessas coisas a nível de Brasil. Então, eu acho que, concluindo, nosso legislativo, Elisandro, é uma tarefa tua, junto com teus colegas, pensar em algo que ajude num plano de desenvolvimento municipal, que esteja relacionado se estiver a um projeto de país ou não, e eu acho que a gente vai ter mais quatro anos sem projeto de país, porque vai ser muito complicado. Estamos falando em dois anos de um governo que não tem projeto nenhum, é uma discussão muito grande, mas não tem projeto, e quando se eleger um outro presidente, que eu espero que tenha consciência disso, ele não vai ser em dois anos que ele vai colocar isso em andamento. Então, Elisandro, cuidar isso, cuidar o pessoal da Zona Sul de Porto Alegre, do extremo norte da capital, e a gente gerar emprego. Desculpa aí, professor, eu até me emociono com essas questões, porque eu acho que isso é forte, essa questão aí me pega bem, e me pega no lado emocional, não é só o lado técnico, como economista, como empresário, no qual eu participo de vários estudos junto da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado. Professor, você está me ouvindo, não é? Eu dei uma saídinha ali sem querer, viu? Desculpa, porque eu me enchi aqui em algum lugar que não devia, mas consegui voltar, viu, professor? Isso aí já me aconteceu também no OBS, e a gente sempre volta e a live continua. Mas eu quero aqui ler mais uns comentários, o Lucas Mecha, né, ele falou, o Lucas Mecha é um amigo advogado, ele disse que score em turno integral, na minha acepção, é o melhor investimento de uma nação, né? Que o Xalá diga, já disse isso, na verdade, não é o Xalá, já disse muito isso, Darcy Ribeiro e Leonel Brizola na prática, né, professor Cássio? Mas, aqui, trazendo para a realidade nossa, né, a nossa candidata prefeita Juliana, que junto com a Malu, que é professora, né, duas mulheres, mães, estão trazendo, resgatando essa preocupação aí da educação em tempo integral, inclusive na educação infantil, né, quando a Juliana foi a que colocou na rua nessa campanha em primeiríssimo plano, parece que agora tem outros falando, né, e não está proibido, que bom que fala, mas há de se resgatar, que foi a primeira a falar, né, em creche noturna, há exemplo, inclusive, do que já faz o prefeito do PSB no passo fundo, né, o nosso amigo Luciano Azevedo, né, que inclusive nos passou subsídios para a nossa coligação aqui, de como é que eles estão fazendo lá, eles têm uma organização, né, de iniciativa privada, né, ou da sociedade civil, melhor dizendo, né, que cumpre esse papel também lá orientado, encabeçado, liderado pelo poder público, né, de um aspecto fundamental para a vida das famílias, né, sacrificadas nesse momento pela pandemia que tu trouxe. Então, obrigado aí pelo teu comentário, Lucas, e com certeza faz todo sentido, né, enquanto investimento, né, porque na verdade, junto com a renda que vocês falaram aqui, né, a educação também traz esse conhecimento para a vida, né, e a saúde se faz com prevenção, então, quanto mais conhecimento a gente tem, melhor nível de educação, tanto teórica quanto prática, né, a gente também vai se alimentar melhor, que é uma área que eu trabalho muito, a gente também vai prevenir, vai viver melhor, né, e isso tem tudo a ver com o que nós falamos aqui de desenvolvimento, mas, na sala de vídeo que eu compartilho, tem mais uns comentários que não aparecem aqui no chat, eu quero mostrar rapidamente aqui o teu também, né, dando boa noite aí, obrigado, professor. A Gisele Ibe, né, que é uma grande amiga que comentou aqui na nossa sala de vídeo, dizendo que tem grandes lideranças reunidas aqui, e ouvindo as falas de vocês, né, vocês, além de dois técnicos que eu exaltei bastante na minha primeira fala, são dois grandes seres humanos, né, se tu falou algumas coisas em relação a mim, né, Cássio, dessa coisa da sensibilidade, do aprender com os outros, né, vocês também, com a história cada um de vocês, de cada um, né, tem muito presente essa coisa da sensibilidade, né, da preocupação com as pessoas, né, não só com vocês, mas com os outros, né, a gente sente isso. O meu amigo André Crisum, eu não te ouvi, Cássio, desculpa. Não, obrigado. Ah, legal. O André Crisum, que é o nosso chefe de gabinete, ele é da Secretaria da Cultura, já participou de vários bar, aí, a gente falando da Lealdirio Blanc, especialmente, o Giorbel, lá de Bajé, que sempre acompanha as nossas lives, é um amigo, um chasta aí das nossas caminhadas, Marcelo Oliveira, lá de Cidreira, eu sou candidato de Cidreira, as ideias do cara e do candidato seriam bem aproveitadas aqui, é importante observar a experiência de quem sabe e tem como buscar resultados. A Sebastiana Olson, nossa amiga lá da Lomba, também está comentando, nos mandando um abraço aqui. E eu queria fazer mais umas provocações, veja como o tempo passa rápido, nós já estamos a uma hora aqui, né, de live. Eu acho que as lives passam muito rápido, a campanha passa rápido, mas o momento que mais passa rápido são as minhas lives, porque as conversas normalmente, claro que a gente fala, né, também, né, a gente tem que segurar para não falar demais, mas a gente trouxe muitas conversas bacanas, assim, no ambiente informal, passa muito rápido, de fato, né. Então, eu queria só fazer algumas ponderações aqui do que eu ouvi das falas de vocês, né, na linha do que a gente já vinha conversando aqui desses indicadores, né, que não se preocupam só com o crescimento e nem primeiro crescer para depois fazer desenvolvimento e distribuição, como em algum momento já foi dito aí no nosso país, mas a gente sabe que na linha do índice de desenvolvimento humano que tu trouxe, né, professor, a gente vê algumas tentativas de indicadores nessa linha, falando, inclusive, o nome da felicidade, né, felicidade interna bruta, vai um pouco nessa linha, claro que são coisas que dialogam com a subjetividade, né, eu não sei como é que é a mensuração disso, como é que são esses indicadores, né, mais nessa linha, né, então, eu queria provocar um pouco os amigos nesse sentido, dizer que, além da questão da felicidade, eu tenho uma preocupação também com os indicadores ambientais, né, como é que, até, aliás, eu tinha aqui convidado o meu amigo Angelito Cassol, que hoje está com agendas lá no Senado, né, e não pôde estar junto conosco, o Cassol é um amigo da agronomia, do direito ambiental, né, que eu queria provocar ele para estar aqui, para ele fazer mais essa parte do desenvolvimento, da questão, trazer a questão do ambiente, mas na mesma lógica que vocês trouxeram aqui, Cassio, e eu me associo totalmente, fico muito feliz de vocês falarem essas coisas para a gente, por exemplo, quando tu fala em relação ao público e o privado, sem preconceitos, né, cada um no seu papel, e eu não sou um ambientalista, e eu nem gosto desse termo, né, mas já rotularam aí, de eco chato, que é contra tudo, né, não, eu acho que a gente precisa do desenvolvimento, a gente precisa da tecnologia, a gente precisa produzir para todos, né, mas quando tu fala, né, do 0.1, né, que é a preocupação dos liberais, eu, longe, né, de ter, assim, uma vida literata, assim, que nem vocês, mas procuro me associar, e um dos livros que me chamou a atenção, além do teu, professor Cassio, é esse aqui, do Ladislau Dalgor, né, que ele fala da era do capital improdutivo, um aposento aqui do meu amigo Eras Moreira, que você conhece, né, assim como foi esse aqui, do Piqueti, né, e aliás, eles decidiram dialogar, eu, no Piqueti, não é tudo mais pesado, mas esse aqui tem uma boa lida, e o Ladislau, ele fala essa coisa, não tem como um mundo ser estável, né, quando tu tem, ele aqui fala em 1%, falou em 0.1, mas nós temos menos de 1% nesse mundo, não é só uma questão do Brasil, né, com a posse dos recursos igual aos outros 99, ou 99,9%, coisa do gênero, então ele diz isso, que não tem como um mundo ser estável nessa condição, mas ele também puxa esse resgate, esse debate da questão oriental, né, dizendo que assim como nós temos uma desigualdade crescente, nós temos uma evolução nos últimos tempos de várias questões relativas à poluição, né, ele mostra em gráficos, eu até vou achar aqui na frequência uma folha que eu mostro para isso, aqui, ó, então ele está mostrando aqui, ó, esse gráfico é muito interessante, né, não sei se aqui, então, o que que são essas curvas aqui que nós estamos falando, ó, nós estamos falando, e elas todos servem a mesma tendência, né, nós estamos falando aqui de população, de concentração de CO2, né, da presença de veículos motorizados, né, com combustível fósil, do uso da água, do consumo do papel, da predação do ozônio, da camada, enfim, todos seguem essa mesma lógica, então, como é que a gente, assim como vocês falaram, Cássio, eu me associo, né, e o privado não é um bicho de sete cabeças, nós precisamos conviver com ele com papéis complementares nos vagões da locomotiva aqui por todos, né, como um belo exemplo, eu me associo nisso por aqui, nós temos que ter clareza que interesse público, interesse privado são distintos apenas, eles não são proibidos, eles não são um crime, eles apenas são distintos, e eles precisam de conviver sabendo que o Estado precisa manter na locomotiva o interesse público, é assim que eu vejo, né, professor, seguindo o teórico aqui, e, e, na verdade, né, a iniciativa privada precisa também ser acompanhada com uma outra palavra mágica ou duas palavras mágicas que a gente fala além do interesse público, que é o controle social, né, a sociedade precisa acompanhar isso, fiscalizar, os conselhos que foram tão agredidos nesses últimos tempos no país e aqui, né, então, eu acho que, assim como a gente compreende essa lógica, né, do privado, do público, nós podemos compreender a lógica do desenvolvimento e da preocupação em relação ao meio ambiente, que eu caso também aqui citando, né, essa grande figura aqui que eu dou, né, eu não sei se os indicadores, por exemplo, de TH, ou até mesmo dessa perspectiva de FIB, dialogam também com, como é que eu diria, com variáveis, né, da perspectiva ambiental, mas eu acho que essas coisas também precisam se complementar, quer dizer, a gente não precisa voltar naquela retrospectiva que tu fez, professor, que a minha filha adoraria, se ela não tem, ela vai ver na sequência, né, porque tu trouxe, como disse o professor, o Leibert, aqui, para mim, eu trouxe essa coisa, essa professora, a questão histórica, né, nós não precisamos voltar a pedra polida ou a pedra lascada para proteger o ambiente, né, nós precisamos continuar com as demandas deste momento, mas eu tenho clareza que se nós não fizermos algo, e aí é no global, é no local, né, é da ONU ao vereador, mas é do líder comunitário ao participante de um conselho que ainda resta, e que na sequência se a gente puder retomar, nós precisamos ter essas duas vertentes, né, presentes, né, a preocupação de que nós precisamos reverter algumas tendências mostradas nesse gráfico aqui, eu acredito, né, hoje as redes sociais, né, e as fake news, etc., tem espaço para acreditar o que quiser nesse mundo, né, e fazer as suas bolhas acreditarem na mesma coisa, mas eu acredito nas coisas que eu estou vendo, que eu estou sentindo, afinal de contas, nós ainda estamos recém-naugurando a primavera, e já estamos percebendo que teremos um ano de intensidades, inclusive, né, afetando aí as nossas comunidades e a falta d'água, no verão, que tu trouxe aí nossa questão da aula, da relação com o saneamento, né, assim, então, eu fiz algumas provocações aqui, repetindo, né, a questão do FIB, a questão do meio ambiente, ainda na felicidade, né, na água, tu falou aí da questão da saúde mental, né, o doutor Marconi, que é um amigo que tu conhece, ele é um teatro aqui da rede municipal, é um apoiador nosso também, um grande amigo, que a gente manda um abraço, ele diz o seguinte, neste momento, os dados da Tentaria Municipal de Saúde, dizem que de 40 a 60% de todos os atendimentos das unidades básicas de saúde em Porto Alegre, tem a saúde mental presente, ela pode não ser a exclusividade do que está levando o paciente naquele momento ao buscar a rede pública de saúde, mas ela, no mínimo, está presente como um fator significativo, às vezes a pessoa está com dor, ou está com outro sintoma, mas é consequência, aí ela vai buscar, mas ela está com consequência de um desajuste psicológico, mental, que vem agudizado nesse momento aí da pandemia. Então, isso está nesse ambiente que, por fim, por fim, nessa questão que tu falou da cultura da inovação do empreendedorismo, para a gente falar assim, aqui em Porto Alegre, eu, por exemplo, eu acho que eu não gosto mais, eu não gosto da forma como eu encaminho as coisas, eu como gestor, não é uma questão pessoal, mas eu percebi nesse último quatro anos um esforço interessante, por exemplo, numa interface entre um movimento chamado Coenqueta, que eu participo de alguns grupos, e o chamado Pacto Alegre. Só que eu vejo ali ainda muita precariedade, assim, no sentido de que a gente avança em alguns projetos, e alguns o município procurou dar guarida por meio, então, absorvendo por meio do Pacto Alegre, buscando financiamento, mas é uma cultura, muitas vezes, que não está sabendo como esse governo dialogar e estimular a verdadeira inovação, porque, às vezes, vem da onde a gente menos espera, né? Eu aprendi, inclusive, com os grupos de inovação lá no TMAI, tem que ser um nível de informal, olha como é que era lá na Cate, né, professor, ou, né, o Nair, na segunda vez estou te chamando de professor, mas é a professora. Lá na Cate, o que eu vi que me chamou a atenção, né? Aquilo que eu vi era da Microsoft 10 anos atrás, né, as redes, lá, porque o pessoal quando está cansado não está uma conversada, ambientes informais, quer dizer, um ambiente livre, né, para a criação. Não tem que ser essa coisa do que a gente chama de criatividade, inovação, né? Mas aqui, o Poincet é muito ingestável, eu já vi, por exemplo, comunidades com belíssimas experiências, inclusive, que o Poincet se sentia meio ameaçado, pelo que eu falo, o Poincet estava meio na linha de roubar a ideia e encaminhar para projetos de financiamento, então, eu quero dizer, não é essa cultura que nós queremos, né, do que pese que essa é uma área que esse governo não entendia de um entendimento. Buscou criar algumas coisas, aproveitando esse movimento que até onde eu sei, foi até trocando o meio da sociedade mesmo e de algumas universidades. Bom, eu fiz um Toró de Parvich aqui para provocar os amigos, para ver o que vocês conseguem aí também dar mais uma abordada, né? Mas mais uns comentários aqui, o Wagner Mota, um grande amigo que é lá da Secretaria de Obras, uma baita diáloga, o Nelson sabe muito sobre esse movimento e que eu apele isso, vai contribuir muito com o seu mandato, boa luta. Bom, eu conheço bem o Wagner Mota, né? Conheço. Naivet, que também esteve contigo em outras caminhadas, né? João Manuel, de lá, excelente com sempre, mas hoje temos uma aula com esses dois convidados, um abração do professor Cássio e do amigo Nelson Naivet e mostrar que o Lucas disse que, de fato, é uma aula, exatamente, e aqui, além do teu abraço, o professor Cássio e o João Manuel, lê um comentário aqui de peso, um comentário relevante, uma boa noite do meu amigo Carlos Mota. Isso é algo, de fato, que nos orgulha muito. Um dia ele vai estar aqui nesse barco. Esse barco foi feito para ele, o Bober mesmo, faz o Naivet, e o Cássio sabe, só que eu ainda não tive o privilégio, mas até o fim da campanha, depois de uma hora ele vai debutar aqui também, falando das suas experiências narrativas do mundo da literatura e dos bares do centro histórico. Desculpa, amigo, se me aluno, mas fique à vontade. Nós somos 21, eu acho que vocês podem fazer uma bela exposição mais uma de cada um, aí também o tempo não é muito prolongado, passa muito rápido, eu acho que vocês podem também na fala de vocês, no tempo que vocês quiserem, mas já concluindo também, e abordando um pouco desses comentários, daquilo que a gente tentou provocar e o que mais vocês quiserem, com muita vontade. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Bom, posso começar, Nelson? Claro, por favor. Claro, como preferir. Bom, você tinha comentado bem na questão do FIB, que é a Felicidade Interna Bruta, que na verdade é um indicador, acho que formado por nove categorias, nove subindicadores que também acabam indo nessa linha de expandir um pouco esse conceito de índice de desenvolvimento humano e pegando outras variáveis que o IDH acaba não pegando. A própria questão depois, o Brasil começou também a medir o IDH-M, que é o IDH dos municípios, que também é um indicador importante para mensurar se está nessa trajetória do desenvolvimento. Bom, naquela explanação que eu fiz antes, eu comentei várias diretrizes, mas nunca perdendo esse foco da questão da renda, da saúde e da educação, que isso é uma das, são as três variáveis que vai mais impactar na principal unidade do município, que é o indivíduo, que são as famílias. O mais difícil deles é a questão da renda, porque envolve também uma disputa, eu tinha um e-chefe meu que dizia que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, então, muitas vezes, essa questão de distribuir renda ou fazendo com que a taxa salarial comece a aumentar mais do que a questão do lucro é uma coisa bastante complexa porque envolve também muitos interesses. O Brasil teve... Desculpa-me até me intrometer, professor, mas eu vou fazer o que nós não tínhamos feito até agora aqui no bar. A informalidade não é um problema na mensuração da renda, professor? Sim, sim. Embora tenha alguns mecanismos de você conseguir mensurar essa informalidade, tem alguns países inclusive que tentam mensurar a própria ilegalidade que é diferente de informalidade. Alguns experimentos como a Itália, a Holanda tentam fazer mecanismos de conseguir contabilizar no seu PIB o setor ilegal e acaba gerando renda, embora gere malefícios para a sociedade pelo tipo de atividade. A gente diz que o ponto da movimentação financeira ajuda nisso. Também, também. a questão da informalidade acaba meio que tendo outros impactos porque acaba enfraquecendo o próprio Estado por meio da questão dos impostos e acaba também trazendo, levando a marginalidade no sentido de colocar para escanteio, colocar a margem uma parte da sociedade. Enfim. Bom, então, eu estava comentando em relação à renda que é a grande, talvez, a variável mais complexa. E o Brasil, ele acabou, se vocês pegarem o período desenvolvimentista, tanto o chamado nacional desenvolvimentismo da era Vargas, quanto o desenvolvimentismo associado e dependente do regime militar, com exceção do governo Geisel, até tem um artigo que foi premiado na BDE, que argumentava que o gás era o ponto fora da curva, que era uma tentativa de retomar o nacional desenvolvimentismo, até imitando muitas coisas que já estavam na proposta do Jango, do livro que você mostraste lá no início da nossa live. Então, nós temos esse período desenvolvimentista e, se a gente for dar uma olhada, fazer uma relação entre a questão do Estado e o crescimento econômico, vocês vão ver que é inversamente, ou seja, quando a gente entra nesse período mais neoliberal, a partir do governo Collor e de Fernando Henrique Cardoso, e eu chamo o governo Temer de FHC3, porque é incrível, o vice-presidente de uma chapa, quando acaba assumindo, adota o programa eleitoral, o programa econômico da chapa que perdeu a eleição em 2014, que foi a do AES. Então, por isso que eu chamo o Temer com essa ponte para o futuro, de FHC3. Bom, portanto, esse período neoliberal acaba enfraquecendo esse agente que eu tenho que trazer para o debate como um dos mais importantes, e aí talvez seja um dos únicos pontos de uma pequena divergência com o professor Nelson da questão do Estado para mim estar acima, embora ele acabe não podendo sufocar os outros órgãos, os outros esferas da sociedade. Mas, enfim, então, o desenvolvimento quando começa a ter essa mudança com um projeto mais neoliberal, como a sociedade brasileira sofre com isso? Porque nós temos explosão da dívida pública, a questão da financiarização da economia, que isso também é uma onda mundial, e o Estado começa a perder a sua autonomia, a sua capacidade de interferir nisso, e aí acabamos tendo um livre mercado, livre do Estado, mas preso aos interesses dos grandes oligopólios e instituições multinacionais, enfim, corporações internacionais, que muitas vezes nem sempre os interesses delas são os interesses do país, porque muitas vezes elas não transferem tecnologia e elas não impactam na promoção das exportações, às vezes até o contrário, elas acabam aumentando as importações nesse lastro da chamada globalização produtiva. Então, trazendo um pouco de forma cronológica, nós tivemos um experimento que vai ser a partir dos governos do PT, especialmente a partir de 2006, com o ministro Mantega como ministro da Fazenda, eu classifico o governo do PT tem três fases, a primeira fase de 2003 a 2005, que vai ser um governo mais, uma continuação do Fernando Henrique, o social-liberal, e a partir de 2006 a gente tem um experimento no Brasil de um social-desenvolvimentismo, diferente da grande ideia do Brasser Pereira, do novo desenvolvimentismo, que é uma questão mais teórica, o social-desenvolvimentismo foi mais um experimento de inclusão social e uma política industrial que acaba não dando certo porque ela não toca na questão principal que está até em algumas publicações do Brasser, como a macroeconomia desenvolvimentista, inclusive eu vou fazer uma live, Elisandro, com o Nelson Marconi, que estava junto com o Ciro na campanha na quarta-feira, às 18h30. Então, na questão dessa macroeconomia desenvolvimentista, está como câmbio desvalorizado uma das variáveis principais e ao longo dos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma, o câmbio se manteve apreciado, não contribuindo para quê? Para essa tentativa de política industrial promovida nos governos do PT por meio da política PDP, Política de Desenvolvimento Produtivo, Campos Nacionais, etc. No que tange a questão da distribuição de renda, notem que três coisas contribuíram muito para essa distribuição de renda modesta que a gente teve, mas importante porque esse é o grande problema do país, a nossa imensa desigualdade socioeconômica. Três coisas, a estabilidade econômica cujo pai do plano real vai ser o presidente Itamar Franco e acaba sendo a base que garante com que políticas de transferência de renda como as aprofundadas durante o governo Lula, mas principalmente além da estabilidade e da transferência de renda, a principal coisa é a valorização real do salário mínimo que está sendo interrompida agora. Esse é o grande mecanismo que promoveu essa modesta distribuição de renda que o Brasil teve e que nunca teve antes na sua história parafraseando o ex-presidente que gostava muito de usar essa frase. Então, assim, por que eu estou fazendo essa análise histórica o que tem a ver com o município? Porque a grande questão para promover o desenvolvimento econômico está ligado e eu concordo plenamente com o professor Nelson que chamou a atenção da questão da renda é o que? É salário mais elevado para os habitantes de um município. Só que como é difícil aumentar salário porque o salário geralmente está atribuído com aumento da produtividade. O problema é que no Brasil nós temos um déficit histórico de desigualdade cujo o maior instrumento para diminuir essa desigualdade além das políticas de transferência de renda que não serviriam possíveis sem a estabilidade econômica promovida a partir do governo Tamar Franco mantida no governo Fernando Henrique mantida no governo Lula e Dilma é o que? É a valorização. Bom, a valorização real do salário mínimo é uma coisa que é possível do âmbito federal e âmbito estadual por meio dos salários mínimos regionais. Então, o que o município pode fazer já que não cabe a ele legislar sobre questão de salário mínimo local? Sim, cabe ao Estado o Estado e à União o Brasil todo. Criar mecanismos que possam promover maior valor adicionado na sua produção de serviços e produtos dentro do município e aí que vem essa sinergia com o foco no empreendedorismo e nessa cultura de inovação tecnológica que vai permitir com que o município tenha salários mais elevados e aí casa essa questão da educação de turno integral onde tu vai ter conhecimento cultura e esporte promovendo pessoas mais qualificadas que vão casar junto com essa desse oferecimento de o que? De uma esfera de empregos com uma renda maior porque tem produtos maiores etc. Então, essa complexidade econômica que vai ser promovida no ambiente municipal que vai permitir com que tenha salários mais elevados e isso vai impactar tanto na educação quanto na saúde sendo a variável mais difícil de todas e a que requer maior parceria que muitas vezes os conflitos são divergentes entre o setor privado e a classe trabalhadora no sentido de obter maior ganho ao seu salário ao seu trabalho Então, esse é o grande desafio como nós promovermos um ambiente com pessoas que são empregadas e com salários cada vez mais condizentes Eu sempre digo que, infelizmente isso fica muito claro no apoio empresarial as políticas como teto de gastos etc. Eu sempre digo que o nosso empresariado tem miopia macroeconômica O que eu quero dizer com miopia macroeconômica O empresário ele está certo de pensar no seu negócio com essas medidas mais de flexibilização da legislação trabalhista de arrocho salarial etc. Ele faz com que ele ganhe mais no curto prazo Ótimo e ele quanto mais lucro ele tiver melhor para ele Só que a partir do momento que isso acontecer de forma geral na sociedade como um todo daqui a pouco esses ganhos que ele está tendo num primeiro momento de diminuir custo por salários menores trabalho mais precário etc. Não vai ser compensado porque ele vai ter uma insuficiência de demanda agregada que é o salário de todas essas outras empresas que formam um mercado consumidor para o seu produto Por isso que eu digo e não de forma pejorativa não é culpa do empresário Por isso que eu digo quem tem essa miopia macroeconômica pensando no curto prazo pensando no negócio dele que às vezes ele fica sobrecarregado de quantidade de impostos e aí uma reforma tributária que simplifique a quantidade de impostos é fundamental só que infelizmente o nosso país precisaria além de uma reforma tributária que simplifica é uma reforma tributária que mude do sistema regressivo para o sistema mais progressivo porque no Brasil quem ganha pouco a classe média e a classe baixa paga muito imposto e a classe alta não paga quase nada de imposto porque aí volta aquela frase do meu antigo chefe que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso e quem muitas vezes financia esse congresso é quem tem dinheiro e portanto não vai sair uma reforma tributária que prejudique quem financia o sistema então assuntos muito complexos mas eu tentei trazer um pouco e cuidar dessa minha característica de começar a falar e não parar todos aqui temos acho que o Leibert é o mais comportado nesse sentido aqui mas eu sou um desastre o Lucas Mesh disse aqui muito boa a colocação do valor efetivo do salário mínimo o poder de compras de produtos básicos e a manutenção social digna tem que transitar pelo salário mínimo muito bom eu concordo com isso e quero dizer também antes de te passar Leibert que claro nós tivemos aí nos últimos anos algumas alternativas de renda mínima que vieram-se agora na pandemia tu resgatou por exemplo a questão do auxílio emergencial mas nós tivemos por muito tempo e ainda se mantém o Bolsa Família e muitos questionamentos já se fez a esse programa como é que tu acha por exemplo esses modelos de renda mínima na linha do que se falou até aqui claro o salário mínimo é outra coisa são dois assuntos acho que tu tá mudo Leibert tu tem que ligar o teu é o meu cachorro tava lá agora sim conversa de barco conversa de barco se não tiver cachorro não tem graça eu achei até que era do Cássio são Deus os animazinhos é da região os meus cachorros tá quieto é o Romário é o Romário só sabe ficar deitado e quando joga uma bola no chão ele sai correndo atrás então é igual o Romário ou ele tá descansando ou correndo atrás da bola olha só eu fiz anotei algumas questões aqui eu acho que é importante a gente nunca perde essa essa prática de fazer encontros ou reuniões sempre com um papelzinho ou uma caneta a questão do primeiro a questão da sustentabilidade Elisandro eu participei de um estudo da Amazônia Legal todos os estados da Amazônia Legal são nove estados na Amazônia Legal onde a gente tinha a missão de estudar o orçamento deles e uma das questões orçamentárias que me chamou a atenção foi a questão relacionada ao meio ambiente o quanto os estados da Amazônia Legal onde nós estamos falando onde está a maior parte da diversidade da nossa da nossa do nosso meio ambiente despediu menos de um por cento do orçamento com o meio ambiente menos de um por cento na relação orçamentária com o meio ambiente sendo que eles são sim estados que deveriam privilegiar e ter cuidado com o meio ambiente então isso é um dado importante porque quando a gente olha todo mundo vai dizer a região norte do país é uma região não tão desenvolvida mas em aspectos ambientais em alguns casos são bem menos do que nós aqui temos cuidado com o que nós desenvolvemos a segunda e eu concordo plenamente contigo Elisandro de que não existe o retornar na história a gente tem que olhar daqui pra frente o daqui pra frente a gente não tem muita coisa que fazer relacionado ao que aconteceu a gente tem que evitar que aconteça mais essa que é a grande verdade não existe uma mensuração e tem vários economistas que propuseram o quanto a gente utiliza de recursos naturais pra produzir qualquer coisa relacionada ao nosso consumo e que a gente possa num horizonte de tempo recompor a natureza claro que existe a questão do reflorestamento existe várias questões relacionadas a isso mas ainda são coisas que numa crescente que nós temos hoje de utilização de recursos naturais elas não acontecem na mesma velocidade o que qual é o ponto de inversão disso tecnologia a tecnologia pode te causar pode te ajudar desculpa do ponto de vista da sustentabilidade do meio ambiente trabalhando com produtividade melhorando questões que antes tu utilizava a natureza e que hoje de forma tecnológica tu utiliza menos um formato adequado pra que a gente pare de usar em excesso e nós começamos a pensar de forma que a tecnologia seja melhor aproveitada pra isso qual foi professor Cássio e Elizandro que aí eu participei da consertação da Amazônia onde a gente foi apresentar o trabalho e tinha vários outros trabalhos envolvidos o tema principal não foi discutir o orçamento não foi discutir o emprego o desenvolvimento econômico não foi discutir novas tecnologias que possibilitasse que o meio ambiente tivesse uma degradação menor só a tecnologia então quando a gente traz isso pro ambiente de Porto Alegre Elizandro quando o professor Cássio fala que a gente tem que investir em tecnologia e tem que fazer isso a gente pode fazer um olhar muito apropriado pra questão meio ambiente desenvolver tecnologias que a cidade possa se utilizar pra que a gente não degrade mais o meio ambiente como a gente tem feito até hoje então do ponto de vista meio ambiente e a dificuldade que nós temos de lidar com isso é a gente trazer a tecnologia pra esse papo e dizer o seguinte olha no mundo das startups quem trabalha nesse sentido tu sabe e tu é um conhecedor existe várias startups direcionadas ao saneamento básico empresas que cresceram se desenvolvem principalmente em São Paulo pra atender e melhorar a condição de tratamento de água a condição de dos resíduos que são tirados tratar os resíduos que são tirados das correntes dos córregos e tudo mais Porto Alegre tem essa mesma condição a gente pode trabalhar sim aí eu acho que é uma visão do Estado enxergar que a tecnologia é parceira pra que a gente diminua isso tem processo de conscientização que é educacional tem mas esse esse a gente já tem utilizado mas eu diria assim pra te utilizar o processo somente educacional a gente não vai nem repor e nem diminuir porque a gente não diminui a base de consumo porque a gente não sabe da onde é a nossa base de consumo do que que tá sendo produzido o que que se desgasta da natureza o que que tu utiliza da natureza subtrai pra fazer isso então eu acho que a gente poderia sim nessas questões trazer principalmente tu que tá militando nessa área trazer o conceito tecnológico de melhorar produtividade melhorar as questões relacionadas ao meio ambiente e que essa discussão seja ampla e que o município de Porto Alegre traga isso pras discussões por que não por que não fazer uma feira de empreendedorismo com startups que seja direcionada ao meio ambiente por que não pegar esse ecossistema inovador e trazer e colocar dizer ó Porto Alegre tem um problema relacionado ao DEP que a gente sabe que tem vários problemas relacionados ao DEP nós queremos algumas soluções e traz isso pro universo do ecossistema de desenvolvimento das startups pra que elas estudem e que elas busquem essas soluções acho que na questão do meio ambiente que tu colocaste eu gostaria de que na tua campanha mesmo ou até da Juliana porque eu sou entusiasta o professor da nossa duas meninas que estão concorrendo porque eu acho que isso é a vanguarda Porto Alegre está precisando de uma mãezona mesmo pra dar uma ajeitada nessa casa os homens sempre concorreram e foram lá e bagunçaram esse negócio eu acho que agora só uma mãe pra resolver isso como eu tive uma grande mãe eu acredito que elas possam resolver essa questão pra nós agora trazendo do ponto de vista da economia eu fiz uma palestra conversa com o pessoal da Porto Cred e a gente estava falando sobre algumas questões e aí eu citei o que o senhor colocou professor não pode existir uma miopia do ponto de vista do empregador quando eu tenho medidas provisórias de flexibilização porque eu vou ter dois problemas lá na frente o primeiro problema que eu vou ter é que eu vou perder boa parte da minha mão de obra já treinada e treinar a mão de obra é um custo enorme e é um retrabalho pra que depois tu possa absorver isso e também se apoiar em questões de que a discussão foi abrandada do ponto de vista da justiça do trabalho e cometer algumas irregularidades que foram cometidas nesse período e deixa buscar a justiça pra resolver eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado por quê? porque dois grandes desenvolvedores da economia é o Estado que hoje fiscalmente tem quebrado então ele vai ter menos poder de jogar recurso ou renda na economia e o privado através da renda disponível da renda que as pessoas recebem no seu dia a dia quando eu faço um processo aonde eu estou demitindo e existe uma flexibilização pra que eu possa pegar a mesma mão de obra qualificada nesse exemplo e contratar ela por metade do salário eu tô tirando um comprador eu tô tirando um consumidor do mercado eu tô tirando parte da renda do mercado e isso que o professor falou da macroeconomia isso é cíclico isso tem que estar sempre se retroalimentando e dessa forma não vai ter essa retroalimentação e isso nós estamos falando o seguinte cada vez mais do ponto de vista fiscal o Estado ou o município arrecadador com menos renda menos impostos e cada vez que tiver menos impostos menos renda é um esforço orçamentário muito grande que tem que ser feito e a gente sabe que dentro do orçamento nós temos questões constitucionais que são os mínimos constitucionais que tem que ser aplicado vamos por exemplo da educação e da saúde e que isso tá atrelado 25% direto a essa receita e também não vamos ter investimento a formação bruta de capital fixo que é o balizador da economia pra investimento caiu mais de 13% então nós não temos nosso investimento do ponto de vista da empresa essa questão que eu tenho falado pra vocês e eu vejo isso no mercado inclusive oriento colegas a não fazerem dessa forma porque o reflexo cíclico na frente pra nós vai ser enorme tirou boa parte da renda que estava disponível não foi a entrada dos 600 reais do emergencial que complementou isso não foi o fundo de garantia de 1.045 reais que foi disponibilizado pra todos que com conta inativa e ativa que vai complementar isso por quê? porque isso são medidas mitigadoras de curto prazo a gente não tem isso não é algo que sustente no médio e longo prazo então eu diria que não é demonizar os empresários porque eu sou empresário eu tenho pessoas que trabalham comigo eu atendo empresários e tem muita gente consciente nesse ecossistema empreendedor mas a gente tem que ter esse cuidado e aí eu acho que a figura do Estado ela é importante só que quando nós temos um Estado onde a União deixou essas coisas acontecerem porque entendeu que teria que ser dessa forma e que tem um pensamento que eu acho que nem é neoliberal é liberal mesmo e essa questão não está funcionando a gente vai ter grandes problemas ali na frente e aí cabe sim a gente trazermos pro nosso pequeno ambiente nosso micro ambiente Porto Alegre e tentar de alguma forma minimizar isso é o jeito que o Legislativo de Porto Alegre no Executivo em harmonia aqui não vai ser harmonia na questão partidária ou algo desse tipo vai existir um momento de conflito mas tem que pensar dessa forma para que a gente possa criar o desenvolvimento e esse desenvolvimento seja sustentável não acredito que seja de outra forma que possa acontecer e para finalizar a questão do desenvolvimento essa questão ligada ao IDH e o IDHM é uma questão que a gente discute muito lá na Fundação Getúlio Vargas das comparatibilidades às vezes é difícil e a gente tenta estudar cluster de municípios para a gente enxergar assim eu olhar o número do IDH ou IDHM de Porto Alegre eu tenho que tentar enxergar uma cidade que tenha características semelhante a ela para me enxergar se eu estou indo bem ou se estou indo mal não é o crescimento ou a diminuição desse indicador e claro da série de indicadores que geram esse que possam ser mobilizador a gente tem tentado trabalhar de forma clusterizada professora isso é uma forma que a gente tem tentado enxergar e aí trazer outros municípios para que a gente possa fazer essa comparação e a questão da felicidade eu acho que ela é muito subjetiva acho que ela é muito subjetiva por mais que exista tecnologia por trás do que eles montaram e entenderam de variáveis que possam gerar esse índice eu acho que a subjetividade dela é muito grande e existe vários conceitos e um dos conceitos que eu tenho lido bastante que mexe com essas questões é a economia comportamental está muito relacionada a essa questão de como é que a gente decide como é que a gente vê a economia do ponto de vista comportamental hoje tem prêmios Nobel com alguns livros muito bons e que tem desenvolvido estudos sobre isso então, Elisandro para encerrar minha participação mesmo eu te diria assim legislativo consciente sabendo que tem que trabalhar muito muito e nós vamos te cobrar eu vou ser teu eleitor eu vou te apoiar mas eu vou te cobrar eu vou ser teu amigo agora mas vou ser o cara que eu vou bater na tua porta e vou dizer parceiro tem que fazer alguma coisa assim como eu espero que tu seja atuante junto ao executivo e que tu tenha assim um caminho a percorrer e que tu tenha um plano que tu já demonstraste em alguns momentos para mim e que esse plano ao longo da tua trajetória e que eu acredito que tu vai chegar no legislativo ele possa sim ser modificado seja flexibilizado e que tu possa encontrar caminhos que sejam bons para todos nós em Porto Alegre porque eu sou cidadão aqui eu estou como debatedor mas eu sou cidadão e a gente tem sofrido nessa Porto Alegre e vou fazer um depoimento não que seja diferente de outros estados eu viajo muito eu passo a semana quase claro agora com a pandemia menos mas eu passo semanas e semanas fora de casa viajando o Brasil inteiro as cidades do Brasil os municípios do Brasil tirando algumas exceções estão precarizados mas Porto Alegre gente envelheceu muito está muito complicado viver em Porto Alegre não só do ponto de vista da segurança como várias outras questões então o meu recado é que seremos como cidadão e eleitor fiscalizadores do Legislativo e do Executivo e vamos cobrar os nossos vereadores e que a gente eleja o Elisano Boa amigos que maravilha eu quero mais uma vez agradecer estamos chegando a uma hora e 40 minutos aí de live dizer que é muito bacana ouvir essa aula né que a gente teve aqui mas que como eu disse antes ela é revestida de uma sensibilidade né de uma centralidade aí em relação ao ser humano né mas também a própria natureza como falamos aqui né o ambiente que também é uma extensão né do nosso mundo eu anotei várias coisas aqui enquanto vocês falavam né porque daria muitas conclusões né mas algumas delas que eu ousaria dizer que uma das dicotomias que a gente ouve muito falar né essa eleição vai ter um debate mais local ou vai ser um debate mais nacional tem muito a ver com marketing isso né mas que a gente viu aqui que as coisas elas não estão desconectadas né pelo contrário não há como se fazer um debate local mais amplo se a gente não considerar né a questão nacional e estadual como foi dito aqui né a questão da tecnologia nesse caso do desenvolvimento ela é um interativo né a tecnologia ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal né quando tu falava aí das nossas escolhas né eu estava me lembrando por exemplo desse documentário aí que o que o que o Netflix lançou né agora dizem que nós nem escolhemos mais são os algoritmos que escolhem por nós né eu falei errado eu lembro das redes isso é porque de fato né a inteligência artificial ela está chegando a um nível aí de informação que pode não digo nos antecipar né mas pelo menos nos induzir e aí claro que isso também não é uma panaceia né tem interesse talvez ali naquela naquele documentário que também não tem os postos né mas de algum modo por exemplo eu fiz muita movimentação por exemplo quando surgiram os transgênicos né numa linha de preocupação com a questão ambiental da diversidade e não me arrependo de nada acho que faz todo sentido mas desde aquela época por exemplo eu tinha a certeza que essas próprias tecnologias também podem servir para bem né por exemplo lá na década de novembro já se discutia né mudanças em bactérias que poderiam ser produtoras de insulina e hoje eu vejo por exemplo na própria questão das vacinas aí que estão sendo testadas por exemplo em relação ao coronavírus né e a covid utilizar algumas tecnologias do DNA o DNA com o RNA com o RNA com o recombinante que dizem que tem tudo a ver com a questão da pandemia né então tanto na questão virtual né quanto na nessa linha aí da chamarmos de diaria genética né as coisas podem então pode ser boas né também a tecnologia é uma necessidade nós temos que canalizar ela né para os bons propósitos para serem úteis para as pessoas né para a distribuição para a geração da abundância né mas uma abundância que que não degrade mais né que interrompa como tu disse né voltar mas não voltamos mas que interrompa essa tendência preocupante né e eu adorei a ideia da feira né de 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 inovação digamos assim na área do meio ambiente né acho que isso é uma das coisas que a gente pode incorporar aí nas nossas bandeiras né que a gente já fala bastante nessa área né inclusive eu aprendi muito que no saneamento nós temos uma riqueza toda como tu falou ali nos resíduos do saneamento eu nem falo só dos resíduos sólidos que a gente já está mais acostumado né eu falo dos resíduos orgânicos né como tu falou do próprio saneamento os lodos que saem né das estações de tratamento tanto de água quanto de esgoto que nós no caso aqui em Porto Alegre mandamos diariamente né pra Minas do Leão misturando com nossos resíduos sólidos gastando 40 milhões né 40 milhões de toneladas desculpa 40 mil toneladas por mês né nós produzimos em torno de um quilo de resíduo por dia por habitante em Porto Alegre então isso dá 1.500 toneladas por dia um pouco fica na olha só nós produzimos na Álvaro 1.500 toneladas por dia e mandamos em torno de 40 mil toneladas por mês pra Minas do Leão com caminhões aonde se misturam esses lodos se jogam por cima vai tudo pro aterro e gastamos agora eu vou faltar pra memória aqui mas é coisa na caixa de 120 150 milhões só com descarte Minas do Leão e aí tem mais transporte então quer dizer e aí tem uma riqueza que a gente pode produzir energia pode gerar emprego pode ficar com a nossa economia girando aqui gerando super produtos então de fato agora nós precisamos de tecnologia que faça essa transformação e que não agrida mais o nosso ambiente e que o longo prazo chega professores e por isso a gente precisa não pensar só no agora e Porto Alegre não é só o Brasil Porto Alegre não tem um plano Porto Alegre faz 250 anos na próxima gestão agora 2022 nós estamos falando então a referência dos 250 anos seria um momento interessante de nós pensar Porto Alegre pelo menos pra mais uns 20 anos eu te conheço um projeto dessa natureza quando tu fala da questão nacional empregada não prefere só um momento em relação às reformas mas que tu constrói uma condição estrutural que nada a pouco ali a conta vem então alguns diziam que naqueles períodos críticos que nós já estávamos vivendo de crise antes da própria pandemia que o longo prazo tinha chegado mas as coisas se agudizaram se nós não pensarmos num planejamento de médio e longo prazo as coisas lá diante vão ser piores ainda portanto amigos eu agradeço mais uma vez queria pedir para o Cássio que divulgou conversas e café agora chegou um café ali para ele não é que é o conversas e café professor Cássio para nós encerrar e divulgue para nós o teu canal e assim como o Nair que é um consultor que eu indicaria para qualquer município eu indico as tuas as tuas conversas as tuas lives as tuas palestras por teus convidados já vi alguma coisa no teu canal bacana na verdade o conversas e café ele vai surgir naquela ideia que crise é oportunidade então nesse período da pandemia eu comecei a aprender coisas novas inclusive essa tecnologia toda que está sendo usada aqui um pouco até quero agradecer um amigo meu chamado Magadan que me ajudou bastante a aprender essas questões todas e então acabou tendo a ideia de criar uma espécie de conversas com Bial mas na verdade seriam conversas com Cássio só que aí eu quis tirar um pouco o meu nome da pauta e coloquei conversas e café porque eu adoro gosto muito de café enfim então a ideia é ter conversas inteligentes não ser uma entrevista aquela coisa que um fica perguntando e o outro fala mas mais no sentido de como você está fazendo aqui viu Elisandro o bar do Antônio é uma coisa mais embora eu estou de terno e garbata aqui mas é para ser uma coisa mais descontraída então assim é o conversas e café que além de aulas tem também metáforas mas o foco principal do canal são entrevistas e agora quarta-feira às 18h30 a gente vai falar sobre macroeconomia desenvolvimentista aplicada ao Brasil batendo um papo com o professor Nelson Marconi e o canal é esse aqui no YouTube né youtube.com barra Cássio Moreira obrigado Elisandro eu que agradeço mais uma vez e nos mande também sempre os links que a gente vai divulgando nas nossas redes e grupos para que a gente possa aproveitar esses momentos e aprender e o pessoal vai nos bares também de terno inclusive já está com a gravata aqui meio aberta aqui né você está bem no estilo professor fica tranquilo eu estou apaixonado por gravata então os executivos vão para os bares também nessa hora conversar com os amigos depois do expediente pelo menos rio né agora tudo é mais virtual como estamos fazendo aqui a Flor Almeida nos deu uma boa noite aqui nossos amigos lá no Twitter também estão dizendo que foi uma excelente live com os amigos obrigado a todos que nos ajudam a todos que nos acompanharam tá amigos e podem ter certeza que a experiência de vocês agregou para as pessoas que nos acompanharam mas agregou mais uma vez para mim para essa caminhada para a equipe que nós temos né nosso projeto é muito coletivo você sabe isso é uma característica nossa então independente de apoio né independente da questão do voto que é importante para nós a gente que afirma mas a gente chegando lá né pode ter certeza que aqueles que nos apoiaram mas aqueles que nos apoiaram vão ter uma porta aberta né e de algum modo vão chegar junto então eu sou daqueles que acredito que a crítica nem sempre é agradável a crítica às vezes é desagradável né pode ser até construtiva mas a gente às vezes né mexe com a nossa questão da zona de conforto mas eu também acredito né que a crítica é fundamental né porque onde não há crítica não há perspectiva de mudança né de mudança para melhor então né aquilo que tu falou na gente de cobrar ou de criticar só pode fazer isso aliás todos podem né como cidadãos mas aqueles que nos ajudam e que trazem ideias né nos motivam para a gente receber né essas cobranças e essas críticas no sentido positivo aí de querer colaborar para uma cidade melhor obrigado tá mais uma vez para vocês de coração tenho muito orgulho de ser amigo de vocês e uma imensa alegria de poder contar com vocês nessa conversa aí um abraço para o Ernest que chegou no final ali ó junto com a Giselda mas tá nos mandando aqui um parabéns um boa noite vocês conhecem o Ernest né e ele é um fã de vocês dois assim como eu tá um abraço para vocês dois para todos acompanhar fiquem com Deus obrigado mais uma vez aí e vamos todos aí né com a nossa vitória né uma câmara melhorada renovada e com Juliana Brizola e Malu na prefeitura perfeito 12 para a prefeita e se puder nos dar oportunidade tá ali ó 40, 50 anos para a vereadora tá bom abração amigo um abraço boa noite obrigado obrigado mais uma vez tchau tchau